E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre vozes. Aquelas vozes que nós fazemos quando estamos mestrando. Mas, antes de qualquer coisa, se você não é assinante do canal, assina o canal para acompanhar sempre quando saem vídeos novos. Saem vídeos às vezes às quartas, mas todos os sábados temos vídeo novo aqui no canal. E também temos nossas lives de Never Inter Nights aos sábados à noite, beleza? Também, se esse vídeo for interessante para você, considera dar aquele joinha. Nos ajuda bastante, muito mesmo. Compartilha esse vídeo também para aquele teu amigo, mestre, grupo de jogo, o grupo de jogo da tua cidade, da tua região, do teu comum e domínio, da tua escola, enfim. Para quem você achar que vai servir e vai ajudar, beleza? E nos sigam nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Nosso Twitter sempre tem novidades por lá, beleza? E nosso Instagram também tem muita coisa bacana. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Muitas vezes nós temos vergonha, né? De fazer essas vozesinhas e tal, interpretando um personagem, um NPC em específico. É o que eu posso dizer. Tudo bem. Não tem problema algum. Você não é obrigado a fazer isso. A gente vê muitas vezes esses mestres de streaming, né? Tipo o Matt Mercer, do Critical Role, e outros mestres de streamings famosos de RPG, que fazem vozes, até de podcasts mesmo de RPG nacionais, que fazem umas vozes bacanas e tudo. Mas nós não somos obrigados a fazer isso. Nosso jogo não vai ser melhor nem pior se a gente fizer ou deixar de fazer isso. Uma coisa que é bem claro. O conteúdo do nosso RPG, quanto a história, as mecânicas usadas, como entregar isso no jogo é muito mais importante do que apenas o uso de vozes, a interpretação dos personagens através de voz. Até porque a grande maioria de nós não é ator, como por exemplo o Matt Mercer, é um ator de voz. Ele dubla da voz, melhor dizendo, a personagens de desenho animado e de jogos eletrônicos. Então, pra ele isso é muito mais natural, porque é o trabalho dele na realidade. Pra gente, obviamente, enriquece mais a questão de você usar uma voz diferente para um determinado tipo de personagem, né? Fica engraçado, às vezes dá um tom de gravidade maior à cena que você está mestrando, dá uma imersão maior. Não é algo necessário e obrigatório. Obviamente, você querendo fazer, há algumas dicas de como realmente você fazer isso, certo? A primeira, assim, a primeira dica que eu dou, e é o mais fácil de todos, mais fácil. Se você mestrar online, já mestrando online, tem aplicativos que fazem a alteração da sua voz, tipo o Morphvox, que tem filtros que você aplica na sua voz. Ele atua como microfone virtual, né? Um filtro sobre o teu microfone, microfone virtual, que quando você vai conectar, por exemplo, o seu Roll20 ou seu Discord, você escolhe como microfone o Morphvox. Então, quando você falar, ele vai passar o seu áudio, né? O seu microfone vai passar pelo filtro do Morphvox, do programa Morphvox, para ir para o programa que faz a transmissão de áudio do teu PC ou do teu celular, enfim. E no Morphvox, por exemplo, tem a versão paga, né? Tem vários filtros que você pode já baixar pré-configurados, ou você configurar os seus próprios filtros. Existe uma versão grátis que tem também alguns filtros, alguns efeitos, mas são bem mais limitados, não permite que você edite. Há outros programas que fazem isso também. Então, você quer fazer essa voz, assim, diferente, tal, numa mesa online, tem essas ferramentas. Já na mesa ao vivo, presencial, né? É mais complicado, né? Há a possibilidade, por exemplo, eu usei já um aplicativo, um aplicativo não, é um site da Microsoft de digitalização de voz. Mas aí, eu utilizava o texto já pronto e digitava o texto no notebook, lá na hora. Eu copiava e colava o texto do notebook, no bloco de notas, nesse site. E ele fazia a leitura do texto em voz digitalizada. Isso aí é interessante para aventuras, assim, de espacial, futurista, cyberpunk, essas coisas que você utiliza algum computador, ou robô, ou android, coisas do tipo que tem essa necessidade de, ou tem essa situação de voz digitalizada, ou metalizada, ou eletrônica, certo? Mas isso aí, eu tinha que deixar muita coisa pré-feita, né? Pré-programada, pré-ja escrita. E, às vezes, alguma coisa que surgia na hora, eu tinha que digitar muito rapidamente para pegar o timing da mesa, né? Para não ficar um negócio muito fora, assim, da mesa de jogo. Então, é uma situação que, ou uma possibilidade que você pode fazer. No mais, tudo isso importa na hora que você vai montar a voz, né? A questão da idade, do NPC, a questão do porte físico, se o jogo que você joga tem um sistema de raças, né? Também tem a mesma classe, a questão do temperamento dele, né? Se é um temperamento mais explosivo, mais calmo, o sexo dele, né? Do NPC também, tudo isso importa, nesse sentido. Por exemplo, você vai fazer uma voz de uma criança, ou até mesmo de um healthling, você vai fazer uma voz mais aguda, mais... é um gnomo, né? Mais infantilizada, assim. Tipo assim, né? Uma voz mais infantilizada, uma voz mais nesse estilo, para que pegue essa questão da velhossimilhança com o tipo de NPC que você quer fazer. Ou então, uma voz mais impostada para aquele NPC que quer passar uma força, uma imponência, ou então, uma voz, assim, mais aguda, para fazer aquele cara bem irritante, bem chato, bem... bem... Entenderam? É mais ou menos isso. Você tem que pegar essas nuances de personagem e tentar colocar a sua voz em cima disso. É cansativo. Você não vai aguentar fazer isso toda a sessão de jogo. Então, você vai ter que dar uma quebra, muitas vezes, para, ao invés do personagem estar falando, você descrever o que o personagem está fazendo, ou alguma coisa nesse sentido. Para que você tenha tempo para descansar a sua voz, tomar uma água, deixar os outros jogadores falando, né? A respeito ao longo da mesa, para que você possa descansar. Isso é bem importante. Porque é cansativo. Aquela coisa, você tem que treinar antes. Muitas vezes, você já tem esse planejamento, você vai treinando antes. Por exemplo, a voz do Goblin... Eu fiz... Eu estou mexendo na mesa e eu estou fazendo um gnomo. Então, essa voz do gnomo, ela foi... Ela é cansativa de fazer e eu tive que planejar bem para ficar engraçado por conta da personalidade desse personagem, desse NPC. E também a ser... Não ser tão ruim para mim fazer, certo? Mas há situações que surgem na hora, né? Por exemplo, tem NPCs que você quer dar aquela gravidade, quer dar aquela diferenciada. Então, na hora você surge. Então, é importante sempre você fazer o seguinte. Se esse personagem for recorrente na tua trama, anota... Pega um bloquinho de notas, você anota como é essa voz desse personagem, como é a entonação dele, como é a postação, como é... Você fala... Ah, esse aqui fala mais... Fala mais gutural. É um lote que fala mais gutural, mais forte. Ou então, é uma pessoa que fala com mais calma, que é mais ponderado. Esse tipo de coisa. Para que você saiba quando esse NPCs está de novo na tua história, como colocar essa voz para não ficar um negócio muito aleatório, entendeu? Até para manter uma imersão nessa tua mesa. Mas, repetindo, como sempre, não é obrigatório você fazer isso. Você não é obrigado a fazer isso. Você não é obrigado a ter essas mil vozes, essa amplitude vocal, né? Então, faça da forma que você se sentir mais confortável e que seja também mais divertida. Eu entendo que muita gente não tem essa desenvoltura, tem vergonha de fazer isso. Natural. Não tem problema. Enfim, no RPG, na mesa de RPG, é para a gente se sentir à vontade. Tanto o mestre, como o jogador e tudo mais. É para a gente se sentir à vontade. Então, sinta-se à vontade, faça a voz da maneira que você achar melhor. Tá certo? Bem, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido legal, que tenha sido útil para você. Se você gostou, se você gostou das vozes que eu fiz, as dicas que eu dei, dá aquele joinha. Certo? Ajuda a gente bastante. Se você não é assinante do canal, assina o canal também. Clica no sininho para receber as notificações sempre que sair algum vídeo novo nosso. Certo? Lembrando que nossos vídeos saem todos os sábados, às vezes às quartas, e temos live de Neville Winter Nights, que é um jogo de RPG eletrônico baseado no D&D 3ª edição, todo sábado à noite. Beleza? Siga-nos também nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com quem você achar que vai ser útil, vai ser legal, vai ser interessante. Beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho